Música Oi galera, tudo bem? Eu estou mais uma vez aqui numa trilha no meio do Cerrado, no Planalto Central do Brasil. Encontrei uma espécie de aranha interessantíssima aqui para mostrar para vocês. O nome dela é Parauixia bistrata. Ela tem uma característica que não é nada comum entre as espécies de aranha, que é se aglomerar, formar colônias. Elas são gregárias. Elas, como vocês podem ver aí nas imagens, durante o dia formam um bloco, protegido por uma rede bem resistente. E durante a noite elas saem para caçar. Elas formam uma grande rede de teia e caçam. E utilizam sua peçonha para isso. Mas não se preocupe porque essa peçonha é inofensiva para os seres humanos. Inclusive, está sendo estudado na USP, aproveitamento dessa peçonha no tratamento do mal de Alzheimer e da esclerose lateral amiotrófica. E como é que funciona isso? O pesquisador Wagner Santos fez testes de uma substância Parauixia 1, que foi isolada da peçonha dessa aranha. E constatou que essa substância traz a regeneração das células nervosas da retina dos ratos. E como é que isso funciona? Ele constatou que essa substância, ela inibe o glutamato. O glutamato em excesso, ele provoca a entrada de grande quantidade de íons de cálcio, que prejudica as células nervosas. Então, essa substância pode servir de remédio para o tratamento dessas doenças, do mal de Alzheimer e da esclerose lateral amiotrófica. E com isso a gente vê também a importância de se preservar e conhecer a biodiversidade. Cada ser vivo tem um potencial enorme para ser aproveitado pelos seres humanos. E se a gente começar a desmatar a vegetação e dessa forma acabar com a nossa fauna, a gente perde uma grande quantidade de seres vivos que poderiam ser utilizados pelos seres humanos de forma benéfica. Então, se você gostou desse tipo de vídeo, compartilhe aí com seus amigos e se inscreva no canal para acompanhar mais sobre esse tipo de material de natureza, de meio ambiente. É isso aí. Tamo junto. Fica com Deus. Até mais, gente.